Vamos de pássaros! Pássaros do sertão do Bioma Caatinga aqui da Bahia. E agora para começar o nosso vídeo vamos mostrar a vocês a lavadeira mascarada cantando. Esta é show! E o nosso segundo pássaro é o Twin, um periquito. Também conhecido por periquito de Angola. Este é um macho, tem as pontas das asas azuis. Já nosso terceiro pássaro é uma ave, não é um pássaro em si, é um falcão. Falcão Quiriquiri. Estava em cima de um poste a degustar alguma presa, algum bicho. Passando a beira de uma lagoa encontramos um sócoboi. Ele ainda está jovem, vai crescer bastante, vai ficar com o pescoço bem esticado. É uma ave muito linda encontrada no nosso sertão. Esse capim é muito apreciado pelos pássaros, pelos bigodinhos. Papacapins, culeirinhas. Agora é tempo de reprodução e esse é o alimento ideal para os filhotinhos. Chuva no sertão é tudo. Um pássaro que sempre o encontramos por aqui é o Bentivy. Esse é muito conhecido, acredito que tenha por toda parte do Brasil. Para fechar o nosso vídeo, vamos mostrar a sabiá do campo comendo os frutos do ninho indiano. Foi pela primeira vez que vi isso. O ninho indiano, que muitos dizem matar abelha, está matando a fome dos bichos, dos micos, dos bentivis e agora do sabiá do campo. O ninho indiano, que muitos dizem matar abelha, está matando a fome dos bichos, 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 dos bichos. O ninho indiano, que muitos dizem matar abelha.